Oi, amorzinho, bom dia. Então, deixa eu falar com você. Traz aí a Maquita, porque eu vou precisar que você faça um servicinho aqui pra mim, tá bom? Uma coisinha toda, de nada. É muito rápido. Ah, amorzinho, pelo amor de Deus, olha só, tô cansado, acordei agora. Fico inventando essas coisas, não é só. Eu tenho que trabalhar, tenho que resolver minha vida, parar minha vida pra fazer isso aí. Pelo amor de Deus, hein, não inventa outra. Não, amor, peraí, vou te explicar, olha só. Eu quero que você traga a Maquita pra serrar aqui uma madeira que eu quero colocar o rabo de macaco. Tenho dois rabos de macaco que eu preciso colocar lá no alto. Vai ser rapidinho, entendeu? Vou te ajudar, tá bom? E eu preciso que você me ajude, né? Porque sozinha não dá pra eu fazer, tá bom, amor? Traz o martelo também. Ah, é, tá bom. Não sei se vai dar pra fazer alguma coisa hoje, não. Eu já tô cheio de coisa, tem uma pessoa de coisa aqui pra mim resolver. Entendeu? Eu não posso parar um dia por causa disso aí, não. Pelo amor de Deus, hein. Ah, então tá bom. Tá. Eu vou esperar aqui, então. Tá bom? Te amo. Beijo. Tava tudo paradão demais Quando de repente Começou a jogar raba 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 Começou a jogar raba